E aí meus caros internautas, já começamos 2020, muito bem, fora todos os problemas que a gente já tá tendo, agora a gente tá tendo que lidar também com uma infecção global, com um verdadeiro contágio, que tá sendo o bendito coronavírus. Só no momento que a gente tá gravando esse vídeo, são quase 500 mortes por causa do coronavírus e 25 mil casos confirmados. Tá todo o planeta preocupado, diversos governos tomando medidas necessárias, a Organização Mundial da Saúde já decretou que é um estado grave, mas é claro, no meio de toda essa tragédia, no meio de todo esse medo, no meio desse perigo de infecção global, é claro que vai ter alguma youtuber pra falar a ladainha. E é exatamente isso que a gente vai passar pra vocês. Parece que o título é bait, é clique bait pra não é. Acreditem ou não, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu acho, vamos passar pra vocês essa história incrível da youtuber que quer contrair o coronavírus, vai. Ela tem tesão porque ela quer contrair o coronavírus. Olha que hobby gostoso, né? Contrair doenças mortais. Não, você pode ter um hobby de jogar videogame, você pode ter o hobby de... Eu gosto de desenhar, desenhar é muito bom, né? Gosto de comer. Não, hoje eu tô afim de pegar uma doença nova. Talvez um coronavírus, mano. Isso aqui é um meme pronto, é um meme ambulante. Eu não acredito que existe uma pessoa que fale uma coisa dessa série. Eu não tô acreditando até agora, mas a gente vai mostrar tudo pra vocês e a gente vai debatendo. Que absurdo. É, a internet é um lugar surpreendente, ué. Eu não duvido não. Vocês vão entender essa história por completo, vamos conhecer essa persona. Mas antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o vídeo de hoje é sobre a pseudo-youtuber, eu nem sei se eu posso chamar isso de youtuber, mas de verdade, que é o canal Why Do I Exist? Seria traduzido para Por Que Eu Existo. Ela tem apenas mil inscritos. E se você pega aqui pra ver os vídeos dela, mano, ela faz uns vídeos muito aleatórios e muito bosta. Tipo... Então assim, eu não entendo. Ela posta um vídeo, aí depois ela posta um vídeo em reação ao vídeo anterior que ela irritou alguém, sabe? Então assim, ela é um canal pequeno. Ninguém gosta do conteúdo dela, porque a taxa de like, dislike é negativa. Ela não tem inscritos. E basicamente ela tá desesperada. Ela quer fazer qualquer coisa possível pra tentar ser vista na internet. Seja pelos temas, seja pelos baits. Enfim, ela tá desesperada por vídeos. E aí, ela decidiu fazer o vídeo mais recente dela, que é literalmente... Eu quero pegar o coronavírus. Olha só que incrível. Recentemente ela postou... Eu quero pegar o coronavírus para ver como é que ele é. E aí no vídeo, ela já começa mandando a real. Confira comigo. Então, legal, né? Ela já começa o vídeo aí, galera, beleza? Tá rolando esse tal de coronavírus. Tá bem preocupante, é meio mortal. Mas eu queria falar pra vocês, por algum motivo, eu quero pegar o corona. Eu sei que parece doideira, mas eu quero pegar o corona. Então, tipo... É engraçado que ela tem ciência de que ela é maluca. Ela tem ciência de que ela é louca. Mas nada vai impedir ela de conquistar os sonhos dela, não é mesmo? Nada vai impedir ela. Tem a galera lá na cidade que foi onde começou a infecção, né? E tem alguns brasileiros querendo vir pro Brasil. E o Bolsonaro liberou, né? O Congresso liberou pra buscar essa galera lá. Vai ficar com uma quarentena aqui de 18 dias e tal, né? O pessoal... Então, assim, eu recomendo vocês, youtubers brasileiros, que têm vontade de pegar o coronavírus, não fazer isso aqui no Brasil. Vai pro outro país, então, né? Porque, mano... Da onde que saiu essa ideia de youtuber querer pegar o coronavírus, mano? Da onde que ela tirou essa ideia, Léo? Essa galera que tá querendo sair da China e entrar aqui e voltar pro Brasil, tá aí pedindo pra voltar pro Brasil... Mano, enquanto vocês estão aí querendo voltar pro Brasil, tem gente querendo ir pra lá, seus ingratos. Vocês valorizem o que vocês têm. Vocês estão com possibilidade de pegar o corona. Olha só, ela continua falando aqui. Olha só como ela quer. Deixa eu te contar porquê. É porque eu gosto de ficar enfermo às vezes. Porque é uma experiência toda nova. Com toda a doença, me ameaça como existem sintomas diferentes. E afeta o seu corpo de forma diferente. Então, ela manda a real. É a grande questão. Por que ela quer pegar o coronavírus? E eu lembrei e falo, não, é porque eu fico entusiasmada. Eu fico feliz quando eu pego uma doença nova. É algo novo. Eu acho interessante os sintomas. A maneira que o corpo reage. Tipo, ela efetivamente diz que ela gosta de pegar doenças porque ela gosta de ver como é que é. Você que faz o seu currículo aí, tá ligado? Botando suas especialidades. Você pode colocar agora no currículo. Ela bota lá, né? As doenças que ela pegou. Coronavírus, né? Rancelíase, gripe, aviária. Não sei, mano. Ela começa a botar a lista ali, mano. Que absurdo, velho. Que cientista, né? É tipo Batman. Não é o herói que a gente merece, mas é o herói que a gente precisa. Pra que esse cientista que fica fazendo teste em laboratório, demorando meses? Ela quer testar na marra. É bicho brabo, ela é braba. Eu quero ser acobaia. Eu quero ser acobaia. Não, tipo assim, eu tenho rinite. E eu começo a espirrar, a garganta coçar. E, mano, é horrível. É uma coisa, tipo assim, que incomoda, mas não é uma coisa extremamente grave. Mano, eu pego uma gripe, uma febre, parece que eu vou morrer, tá ligado? E a pessoa quer ficar assim, velho. Ela se sente bem, velho. Como assim? Eu nunca tinha visto na minha vida. Curtindo, curtindo aqui os sintomas aqui. Muito show. Hashtag aqui, corona. Hashtag doentes. Hashtag Thug Life. Olha só como vai ela. E ela continua. Ela solta mais pérolas, olha só. E, um, é só um experimento, tipo, não sei. Eu só quero tentar e, tipo, experiencer tantos doenços que eu puder. E, um, acredito que atender do corona seria um pouco emocionante. Um, eu quero dizer, ela veio da China. Eu não acho que eu já tive uma doença que veio daqui antes. Então, eu acho que isso seria um pouco legal. Pera aí Ela vira e fala que ela quer ter uma experiência Diferente Ela vira e fala que ela gosta de colecionar Doenças, ela falou que ela nunca teve uma doença Vinda da China Tipo, mano, legal né, tem gente que tem vários Tem gente que coleciona jogos Tem gente que coleciona selos Tem gente que coleciona figurinha Ela gosta de colecionar doença Ela pode vir aqui pro Brasil Pegar umas novas, né Tipo, uma chikungunya, uma dengue Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho Colecionar doenças, essa é nova, velho Será que ela vai entrar no Guinness Buck Como a youtuber Que tem mais doenças na vida Com certeza vai tentar, mano Ela já tá fazendo ali o livrinho dela de coleção Eu acho engraçado que ela veio e falou Porque eu queria experimentar, eu queria ter essa experiência A vida é feita de experiências, né Mano, mas sei lá Ela fala tipo, ô, eu quero pegar essa doença Que mortal, que tá afetando milhares De pessoas, que é um perigo global aqui Porque eu quero ter uma experiência Ela fala como se fosse, tipo, eu quero testar um anal aqui Vou fazer um sexo anal hoje que eu quero testar Então, hoje eu tô afim de testar o coronavírus Vamos ver se eu vou sobreviver ou morrer Mano, qual que é o sentido? Uma pessoa normal falaria, né Eu quero ter uma experiência nova De viajar pra um país novo Que eu nunca fui, né Viajar pelo mundo Não, eu quero uma doença nova Porque eu acho que vai ser incrível Saber os sintomas Entender como ele age no meu corpo Como eu vou ficar debilitada É isso Não, incrível, incrível Ai, mano, olha, essa mulher é maravilhosa Olha só, ela continua em entretenimento puro É minha youtuber preferida já Entretenimento puro, olha só Peraí, peraí, peraí Olha só, ela vira e fala Eu não sei quais os sintomas E eu não sei como eu vou pegar a doença Talvez eu comece a andar perto de pessoas infectadas Ou eu faça que nem os chineses E comece a comer morcegos Tipo, cara, eles estão supondo Que o coronavírus foi pego por meio de chineses Que estão comendo morcegos E aí ela vira e fala Não, peraí, eu vou começar a comer morcego Eu vou fazer dieta baseada em morcego E tal, tipo Mano, você nem sabe qual é a da doença O que eu não entendo é isso, velho Ela nem sabe quais são os sintomas Como é que tá se propagando Ela não sabe nada Ela só vira e fala Ô, tô afim de pegar o coronão Quem quer me infectar? Vou pagar vintão aqui Quem quer? Porra, mano Qual que é o sentido dessa mulher, mano? Não entendo Mano, ela já deve tá tentando comprar uma passagem Pra ir pra Wuhan lá Wuhan, como é o nome da cidade lá? Deve tá querendo ir pra lá já, mano Ela deve tá louca pra ir pra Wuhan Exatamente, cara Já pensou É o sonho de vida dela Ela vai fazer um Patreon ali Ela vai fazer um Kickstarter, galera Eu quero comprar minha passagem pra Wuhan Será que tem intercâmbio pra fazer pra lá? Tô adorando Quero muito com isso É, mano E ela continua Ela não para Então, talvez eu possa fazer novos alimentos pra mim Talvez eu possa ter um bat cheeseburger Ou um bat soup Eu não sei se eu gostaria de bat Mas eu estou disposto de provar Se ela me dará corona Mas, de qualquer forma Você sabe quando você está com medo E o seu corpo está muito cansado Porque está tentando lutar Essa doença E o seu rosto começa a sentir estranho Ou começa a pôr e a dor Tipo, eu não sei porquê Mas isso me parece muito bom Mano, olha só que bomba de informações que ela solta Ela começa falando, tipo Dando uma Diana Maria Braga da doença Ela começa a vir a falar Ah, eu não sei Talvez eu comece a fazer coisas Tipo uma sopa de morcego Ou um hambúrguer de morcego Tipo, ela literalmente falou Eu quero fazer um cheeseburger de morcego Eu não entendo, mano Não faz o menor sentido E depois ela vira e fala Não, mas é que assim É que na real Sabe quando você fica fraco Ou você fica com a garganta doendo? Então, eu gosto dessa sensação E aí o discurso muda, né? Porque de experiência passou pra fetiche Porque parece que a menina tem o que? Fetiche em ficar doente Tem tipo, putz Tô malzão aqui Acordei fraco A garganta doendo Nossa, com 40 de febre Quase tendo convulsão aqui Que delícia Ai, isso Espirra na minha cara Gostoso Mano, eu nunca ouvi falar Olha, eu já vi uns fetiches bem bizarros, mano Eu já vi fetiche muito esquisito Mas um fetiche por doença Essa é a novidade, cara Essa é a novidade Ah, cara, eu não julgo ela, velho Eu acho que ela tem que fazer o que gosta da vida E se ela quer pegar o corona Eu apoio, velho É isso, né? Tem que apoiar o sonho das pessoas, velho Quem sou eu pra estragar o sonho dela, velho? É assim, ó Vou falar a real Se você tem um gosto Se você tem um fetiche Se você tem algo que te faz feliz Vai lá e faz Contanto que não faça mal para outras pessoas Faça o que você quiser, mano É, só não pega o corona e sai espalhando pros outros Pega e se tranca em casa, tá ligado? É, o problema é tipo isso daqui Tá, você quer pegar a doença? Mas porra, mano Tem tanta doença legal aí, mano Entendeu? Pega uma leptospirose show Entendeu? Sei lá, pega um HIV E fica quietinha Mas porra Quer pegar o corona O problema do corona, minha amiga É que a gente ainda não sabe como Parar ele A gente não sabe como, né Impedir a propagação dele A gente não entende nada dele Mano, que análise é essa que a gente tá fazendo, mano? Mas porra, não O que eu falei Se ela tem tesão por pegar a doença Beleza, show, faz O problema é se o corpo é seu Você dá pra quem você quiser Como você quiser Ou no caso Pega a doença que você quiser Mas porra Pega outra doença, velho Pega outra coisa Não precisa pegar uma coisa Que a gente não sabe combater ainda, tá ligado? Mas o sonho dela é o corona, velho O tesão tá no desconhecido lá Follow your dreams É, então Tá, ok, velho Tá, eu consigo compreender a perspectiva Mas não consigo apoiar tanto quanto você Né Mas beleza Ela continua o discurso dela Ela vem e fala que tipo Putz, mano É uma sensação estranha Mas é muito boa Porque, por exemplo No começo do ano Eu peguei a minha primeira gripe E, sabe Antes tava tudo normal E aí eu peguei a gripe As coisas foram diferentes É claro que foram diferentes Você tava gripada, caralho Você tava, tipo, fraca Seu sistema imunológico Tava combatendo a doença É claro que você vai ficar doente, caralho É claro que você vai ficar diferente Ela podia ter soltado assim, né Eu tava comendo E eu senti que a comida Não tinha mais gosto Foi uma sensação diferente Né Ela podia ter falado isso, mas Mas não, mano Ela efetivamente gosta de ficar doente Sei lá, mano Bateu a vibe dela Entendeu? E ela continua Ela continua E aí, quando eu tô comendo É tipo Uau, eu sinto diferente Isso é meio emocionante Você sabe o que eu quero dizer? É apenas uma experiência diferente E ela vira e fala Não, porque tava tudo normal Mas quando eu fico doente Sei lá As coisas ficam diferentes As coisas mudam Isso é excitante Mano A mina acha excitante Ficar doente Beleza O que eu vou fazer? Eu vou ficar julgando Os gostos das pessoas Não, tá certa ela Vai lá, mano Mas é no mínimo duvidoso, né Eu só não acho certo Você ter uma coisa Que faz mal Para as outras pessoas Isso daí Não tá efetivamente Maltratando Fazendo mal Para as outras pessoas Mas pode muito possivelmente Fazer mal Para as outras pessoas De passar uma doença Então É difícil, né, velho É difícil Apoiar uma porra dessas Caralho Eu já falei, mano Se tranca no bunker E fique feliz, mano Se fizer sozinho Zolada, mano Ó, show Aproveita seus problemas Sua chikungunya Mas porra Não passa pros outros Tá ligado E eu sei Que a maioria das pessoas Não gosta de se morrer Mas eu acho Que é meio que emocionante E talvez eu deveria Deixar um jornal De todas as doenças Que eu tive E então eu posso Adicionar um novo E dar minhas experiências Com isso Então Sim Fingres crossed Eu tenho corona Eu não aguento, mano Ela vir e fala Não, eu sei que a maioria Da população Não gosta de doenças Tem medo de ficar doente E tals Mas eu acho isso excitante E eu estou cruzando os dedos Para pegar corona Então é, Wade É o sonho dela, cara Ela, mano Pode ter um arsenal De doenças aqui mortais Ela quer o corona, velho É o tesão dela É o fetiche dela Eu super imagino Se um dia ela pegar Aí ela vai sair Da casa dela Comprar foguete Vai soltar foguete A galera não vai entender Por que Tá ligado Mano Que absurdo Eu tenho medo dos vizinhos Os vizinhos Os vizinhos Quando vê ela feliz, mano Ih, já pega a distância Assim, ó Será que a galera Conhece já a figura? Mas assim, mano Isso aqui parece muito meme, velho Cara, eu não consigo imaginar Uma pessoa dessa Na vida, velho Mano Mano, pelo canal dela Já dá pra ver Que ela é desesperada por vizinhos Ela tá querendo fazer tudo por vizinhos Então eu não duvido mesmo Que seja só pra chamar atenção Mas é Nossa, mano Que atenção bosta, né, velho Que Que pessoinha É Medíocre, né Esquisito Não, medíocre Medíocre Porque você tá, porra Usando uma doença Que tá lá Sei lá Matando Matando Centenas de pessoas Tá sendo um perigo, tá ligado E ela tá tipo Não, porra Eu queria pegar aqui Porque acho show Tá ligado Eu queria contrair assim Um coronaviruzão Ah, não, velho Eu não aguento, velho Eu não aguento Eu passo mal com isso Ah, mano Ela finaliza o vídeo Perfeitamente Que nem aqui na central Toda vez que eu finalizo o vídeo Eu vou lá e perguntei Galera, o que vocês acharam do tema Você faria isso, aquilo Ela vai É, debate E ela vai na vibe da central No final ela vira e fala Galera, então é isso Obrigado pelo vídeo E fala aí nos comentários Vocês gostariam de contrair o coronavírus Porra, mano Perguntar o show, hein Caralho Que debate da hora, mano Então, cara Eu quero muito pegar aqui uma lepra Uma rancenia E aí, galera Vocês gostariam também De pegar? Pô, claro N-day Bora lá Show Partiu Eu deixei aqui minha piscina aqui em casa, galera Tá toda suja Tem uns ovinho ali, né De umas larvas de dengue E aí, vocês também têm aí na casa de vocês? Vocês estão afins? Mano, não faz sentido Ah, mano Parei, velho Parei Eu passo mal Olha, na boa Eu acho que nem tem o que falar, né Acho que o vídeo fala por si só, tá ligado? Então, galera É isso, né O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Comenta aí se você gostaria de pegar, galera Você gostaria de pegar o coronavírus? Deixa nos comentários É, mas sério É aquela coisa, velho Eu acho que no final Se isso daqui for por visualização Ela é muito ridícula Ela é muito nojentinha mesmo Se isso daqui for realmente real E ela realmente tiver esse tesão E ela tiver essa vontade Bom pra ela Eu só espero que ela não infecte nenhuma outra pessoa Se ela quer fazer, siga seus sonhos Hashtag follow your dreams Mas, né Cuida com as outras pessoas E na boa, velho Esquisito, velho Esquisito Mas, no final Eu chuto que é só pelo canal Eu chuto também Que é zoeira Não é possível Ninguém em sua consciência fala isso Eu acho, assim Não, eu acredito Mano, tem gente pra tudo Tem gente que tem tesão por tudo Até por carros Né, eu falei isso nos últimos vídeos Tem gente que tem tesão pelo carro da Pixar Então, assim Eu não sei o que esperar Se a mina tem tesão por doença Beleza, o problema é dela Mas, porra Não vamos infectar as outras pessoas, tá ligado? Vai lá Vai lá, fica em Wuhan Lá, lindona E tchau Entendeu? Vai pra lá e fica Mas, né Dado o histórico do canal dela Eu chuto que isso daqui é só pra desespero Pra pegar views Né Que o canal dela tá Tá morto Então, assim Que triste, né, gente A que ponto chegamos na humanidade, né Vamos utilizar esse Esse problema mundial aqui Pra tentar farmar view Né, como se eu Se eu quisesse pegar a corona Eu vou tentar polemizar A youtubers fazem isso, né, cara Fazem muitas coisas por views A gente já teve casos absurdos De pessoas fazendo coisas E falando também absurdos Por causa de followers No Instagram No Twitter É, acontece, mano Esse é o mundo atualmente Olha, eu só quero saber No final, depois que eu conheço toda essa história Eu pergunto pra vocês Vocês gostaram da ideia? Vocês estão afim agora de colecionar umas gripes Assim, umas febre? Show? O que que vocês acham? Vocês querem contrair o coronavírus Que nem essa incrível moça aqui? Deixe a sua opinião nos comentários E bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhuma novidade Aqui da central Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau